Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo vou falar sobre o Time Bucks que é um site, um sistema online onde você completa algumas tarefas que eu vou falar agora tá e com isso você pode ganhar dinheiro tá eu descobri sistema que faz pouco tempo então não ganhei nada ainda com ele tá apenas para mostrar aí é para as pessoas que mais exploram esse tipo de ferramenta conheci ele no grupo do WhatsApp inclusive vou deixar o link desse grupo para você participar tá conheci essa ferramenta em um grupo desse e a gente resolveu também criar um grupo sobre marketing digital é acesse o grupo pelo link que vai estar na descrição então começando aqui é eu fiz o cadastro tá o link do sistema também vai estar aí na descrição você pode clicar e fazer o cadastro pelo link então aqui a gente tem na já fui direto aqui na aba ganhar né para mostrar para você como é que se ganha dinheiro aqui tá então a gente tem as pesquisas é então aqui a gente tem várias pessoas que a gente pode responder essas pesquisas e ganhar por exemplo aqui tem uma aqui ó responda 15 perguntas rápidas sobre você para desbloquear pesquisas que pagam até 500 cento aqui tem que responder uma pesquisa principal aqui acho que vão perguntar alguma coisa é sobre você é aí com base nas informações que você passar eles mandam outras pesquisas tá é importante aqui você é ser o mais verdadeiro possível Ah tá e por aqui então a gente consegue ver várias outras pesquisas aqui ó no valor de 50 centavos de dólar 20 centavos de dólar 40 é 62 30 42 tá então vocês podem começar por aqui um pouquinho mais direito eu tenho algumas outras formas de ganho tá então aqui eu tenho cliques tá você clica e você ganha da complete o seu perfil você vai ganhar um centavo aqui ó é visualiza o conteúdo por cinco segundos você vai ganhar não é na verdade é um centésimo de centavo tá então aqui na verdade dá pouco pouca coisa aqui tá um centésimo de centavos você vai ter que clicar cem vezes para você conseguir um centavo então acho que aqui não vale a pena aqui não vai só vai perder tempo e não vai ganhar nada mais para quem não tá fazendo nada às vezes pode ser que e aqui eu posso ver um conteúdo de tv tá que eu não cliquei aqui para ver deixa eu ver aqui aqui patrocinadores tá você precisa ter pelo menos dois dólares de ganhos para se estar para acessar essa tarefa então como sou um usuário novo ainda não vou conseguir tá slides tá também paga pouco tá só para visualizar também só visualiza e já era Ah tá mas é a mesma coisa que eu falei antes centésimo de centavo acho que aqui não vai compensar tá aí eu tenho Instagram tá aqui não tem nada está em manutenção tá deixa eu ver se vídeos tem aqui você assistir vídeos vídeos do YouTube como vocês podem ver aqui ó assista tutorial assista tutorial vocês vão ganhar aqui cinco centésimos de centavo também acho que não vai valer a pena esse daqui até o primeiro que tem um centavo que se você assistir um vídeo você ganha um centavo só que você tem que assistir o vídeo por quinto segundos ó vocês não precisa assistir todo vídeo por quinto segundos vocês já ganham essa é o principal imagina assistir um vídeo dez minutos para ganhar um centavo daí ninguém merece também né Oxi velho do céu aí complica é o valor maior que tem ele é um centavo também as pesquisas são por enquanto é que tá dando mais dinheiro 60 centavos 40 centavos 50 centavos imagina se você preenche uma pesquisa você ganha 50 centavos de dólar já é quase dois reais e esse que é o mais interessante para quem tem blog aí ó quem tem canal no YouTube tá você ganha 15% de de comissão por usuários indicados tá aqui ó e tem níveis também olha só nível 2 você ganha 2% nível 3 2% nível 4 2% nível 5 1% tá esse é o mais vantajoso aí ó para quem quer ganhar dinheiro e ganhar dinheiro tá aí tem também a o mural de ofertas tá que também são pesquisas como vocês podem ver aqui ó pesquisa da spcap pesquisa da livra tá tem algumas empresas aqui que você preenche pesquisas dela tá que tem mais empresas aqui ó como vocês podem ver aqui ó pesquisa tem bastante vamos ver aqui tasks deixa eu ver o que tem aqui e aqui não tem nada redes sociais tá tem aqui é inscrever no canal tem pouco também eu acho que por causa da ferramenta ser nova tem pouca coisa aqui seguir no Instagram só tem que o YouTube Instagram não tem o Twitter é não tem outras redes sociais tá Facebook talvez porque é a ferramenta seja nova ainda tá cashback essa opção que é interessante pessoal cashback que que é cashback cashback você entra aqui você você entra na loja e você faz uma compra na loja por exemplo qualquer coisa se você faz compra pela internet já faz compra pela internet você pode receber um dinheiro de volta é tem algumas lojas brasileiras aqui inclusive a Renner ela te devolve dois por cento dois ponto vinte e cinco por cento de cada cem reais que você comprar eu não fiz o teste ainda mas vale testar para ver tá é como eu fiz o cadastro pouco tempo eu não não testei você clica aqui ó deixa eu ver eu acho que ele vai redirecionar para o site da Renner deixa eu ver aqui é bem provável redirecionou aí vamos supor que você gasta mil reais aqui por exemplo como ele te devolve dois por cento e dois ponto vinte e cinco ele vai te devolver vinte e dois reais e cinquenta centavos isso se eu não tô é esse mesmo vinte e dois reais e cinquenta centavos a cada mil ele vai eles vão te devolver e tá agora eu não sei como é que acho que ele devolve em forma de crédito aqui né acho que deve ser isso tem também Netshoes aqui ó essa Rosigal aqui eu acho que é Netshoes da Brasilian Shopping que eu não sei se é se ela é uma loja brasileira Shoptime aqui também quem compra na Shoptime então quem compra na Shoptime na Netshoes e na Renner pode ter um cashback de volta esse Rosigal que é cinco cinco com setenta e seis por cento que é um valor bom a cada mil reais você recebe cinquenta de volta esse que é interessante também tem a Banggood que eu já comprei na Banggood Aliexpress não comprei mas tem gente que compra muita coisa na Aliexpress que é uma loja chinesa e muita gente compra deixa eu ver se tem aqui a Gearbest aqui ó Gearbest também tem muita gente que compra na Gearbest então é muito interessante aí deixa eu ver se só tem essa daqui deixa eu ver se tem mais é só essa daqui e tem também as roletas a roleta você tem que completar um certo número de tarefas para você poder rodar eu fui rodar aqui ele não deixou deixa eu ver se vai que dá agora não dá você precisa completar dez tarefas para rolar e para tentar ganhar dinheiro grátis e isso inclui tarefas como minerar slideshows de que pool diário que tipo mesmo enquete diária ou qualquer coisa tá é isso aí deixa eu ver se tem mais mais esse once off que eu não dei uma olhada tá tá isso daqui fazer um vídeo promocional fazer um vídeo falando sobre a ferramenta que é o que eu estou fazendo agora inclusive acho que eu vou até mandar esse vídeo aqui para ver se eles aceitam aí se você se eles aprovarem o vídeo você ganha três dólares tá eu vou tentar mandar para ver se eles aprovarem eu faço um vídeo falando que eu ganhei tá aí vocês podem fazer aí também e tentar é ganhar então é aqui você faz o vídeo e aqui você coloca a URL do vídeo tá quando eu terminar e fizer o upload desse vídeo para o YouTube eu pego a o link do vídeo vem aqui e dá um submit aí vai para análise se eles aprovarem você ganha três dólares vou tentar para ver ah não mas tem um requisito aqui ó você precisa ter pelo menos mil inscritos para ser aprovado tá mesmo seu vídeo seja perfeito você não tem acima de mil inscritos seu vídeo será rejeitado é tentar para ver né então é isso aí E aí pessoal é esse foi mais uma dica aqui do canal Dicas Kong tá se você já ganha dinheiro se você já conhecia escreve aí nos comentários para gente analisar beleza e a gente tá ficando por aqui então é espero que tenham gostado do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez até o próximo vídeo falou